Música Repórter 1520, Francisco José Tudo bem meus amigos, nós estamos falando direto da Escola Estadual de Educação Profissional Antônio Tarsiso Aragão Eu estou aqui diante do diretor desta instituição educacional modelo do nosso país, o Marconi Filho Nesse momento está acontecendo uma exposição bastante interessante e muito atrativa A gente tem notado ali a concentração, a compenetração dos alunos Nos fale dessa exposição, depois vamos entrar na questão dos resultados desta instituição Forte abraço, Rádio Regional, muito bom dia Bom dia, a gente fica muito feliz em poder acolher mais uma vez a Rádio Regional Que é parceira da nossa instituição Nos auxilia e nos ajuda na divulgação do nosso trabalho Perpassando aí pelas diversas cidades, pelos ouvintes E nesse momento a gente conta com o apoio do nosso ambientalista, podemos dizer assim Nosso amigo Petinha, onde ele tem esse zelo pelo meio ambiente E hoje nós estamos com uma apresentação da preservação da flora e da fauna ipuense E dentro desta oportunidade, hoje nós contamos com a participação de 490 alunos Assistindo esse momento no nosso auditório Claro, em dois momentos para que possa atender todo esse público E dentro dessa oportunidade, nos remete aí uma sensibilização Para que a gente possa usufruir dessas belezas naturais que hoje nós temos E que a gente possa preservar e poder oferecer para gerações futuras que virão E eles possam ter a mesma oportunidade que nós estamos tendo hoje E se possível melhoradas, porque a intenção da preservação é esta E nada mais ideal do que a conscientização da juventude Que a juventude absorva essa mensagem Isso mesmo, a juventude que tem esse potencial de transformar, de nos convencer também Nem sempre nós que de repente achamos que temos já uma experiência de vida consolidada Muitas vezes os jovens, eles nos despertam para que a gente possa repensar as atividades E isso é bom porque a gente vai inovando, a gente vai crescendo e vai se atualizando junto a eles Mesmo que a gente também se considere ainda jovem Mesmo com o potencial de trabalho que a gente já teve aí Essas doações que a gente já ofertou para a sociedade Mas o importante é isso, é que a gente possa estar sempre ao lado dos jovens E a gente poder entender e poder contribuir e andar lado a lado a eles Como é que tem sido o desenvolvimento das atividades aqui na Escola Estadual de Educação Profissional Tanto a CISI e o Aragão? É com muito prazer que a gente, mais uma vez, a gente se fortalece com a credibilidade da sociedade Tanto de pouco quanto das cidades vizinhas Onde dentro de um processo seletivo que existe na nossa instituição a cada ano A gente seleciona os 180 alunos com as melhores notas E infelizmente nós tivemos que deixar de fora 117 alunos Isso mostra a credibilidade da instituição A instituição que vem mostrando aí os seus crescimentos Dentre as escolas do Estado do Ceará Nós colocamos hoje como a 24ª instituição com o melhor resultado Isso para nós é motivo de glória Não porque nós sejamos do interior Mas nós sabemos que a cidade do interior tem vários percalços Desde a situação do aluno que mora distante da escola Porque eu tenho um aluno que chega às 7h30, 8h da noite em casa E vai ter que estar acordando às 4h30 Para que ele possa retornar à escola às 7h da manhã do outro dia E tudo isso vai gerando um cansaço físico Que pode comprometer nos resultados do aluno e consequentemente da instituição Um desgaste natural, né Marcos? Um desgaste natural Mas que a gente tem esse compromisso, tem esse zelo E a sociedade tem percebido isso E nós agradecemos desde já as famílias que acreditam no nosso trabalho Porque, diga-se de passagem, que nós temos aqui professores que são selecionados E além de serem selecionados, eles têm que doar-se ao máximo Para que a gente possa alcançar esses resultados Que a instituição vem alcançando nos últimos anos E quais são os cursos que estão sendo ofertados neste ano de 2019? Os que estão sendo desenvolvidos aqui na escola? Hoje nós contamos com um ciclo de cursos, tá? Hoje, tanto nós temos alunos de primeiro, segundo e terceiro ano Nesses respectivos cursos Nós temos administração, nós temos agronegócio Técnico em enfermagem e técnico em rede de computadores São cursos que são ofertados para a nossa região Considerando a absorção do mercado de trabalho, campo de estágio Aquilo que ainda se percebe de necessidade de profissionais E vale ressaltar que nós agora completamos um número de 24 turmas formadas Entregue à sociedade Profissionais aí que hoje, por diversas vezes A gente já tem sido atendido por eles Seja no campo da saúde, seja no campo do comércio Na parte administrativa Uma diversidade hoje Que foram profissionalizados aqui e já ingressaram no mercado de trabalho Que já ingressaram no mercado de trabalho Os que não estão hoje no mercado de trabalho Já estão nas universidades E hoje nós já temos pessoas formadas em psicologia Em odontologia Em uma diversidade de profissões Onde essa instituição já fará agora no próximo mês de agosto Nesse ano, no próximo semestre Nove anos Até parece que foi ontem Mas o tempo passa rápido E hoje nós já entregamos para a sociedade 24 turmas Nessa diversidade de cursos que a instituição já ofereceu Todos preenchidos Até porque foi uma procura recorde nesse ano de 2019 Isso, hoje nós contamos com 490 alunos Que por ser de tempo integral e acoplado aí também ao ensino técnico Eles chegam conosco de 7 da manhã e permanecem conosco até as 17 horas Onde a gente tem esse zelo, cuidado, desde a alimentação até o resultado do aprendizado dele E aí vem uma diversidade de projetos E aí vem uma diversidade de projetos alinhada pelos professores Uma diversidade de atividades que são desenvolvidas Claro, cada um no seu setor de permanência Bem como visitas que eles precisam realizar Seja na cidade de Ipô Seja na cidade circunvizinha Que tem a necessidade de visita Exemplo disso, o curso do agronegócio visitou há pouco tempo a Embrapa, em Sobral Nós temos o técnico de enfermagem que visita o Hospital Regional Norte Por ser assim uma situação de referência para a nossa região E Nutrilite, entre outras empresas ao redor da nossa cidade Que pode oferecer Bem como empresas também aqui de dentro da nossa cidade Que são parceiras E que a gente sempre fortalece esses laços de parceria Fugindo um pouco do contexto, Marconi Mas dentro até também da área de educação A gente saindo um pouco dessa linha de assunto Nós tivemos esse caso de repercussão nacional Ocorrido na cidade de Suzano, São Paulo Eu queria a tua visão, Marconi Sobre essa atrocidade, esse massacre Que houve dentro de uma instituição educacional Como é que vocês enxergam, vocês como educadores Esse tipo de acontecimento Como é que vocês se preparam para isso Qual a sua opinião? Nós que fazemos parte da educação A gente já se abala com qualquer outra situação Que vem a acontecer a nível de violência Aí imagine quando a gente se coloca no lugar dos colegas Onde tiveram essa atrocidade, esse desconforto dentro da instituição A gente fica até repensando como é que essa escola vai se reconstituir Diante dos fatos Mas assim, fazendo uma análise geral Hoje da situação de jovens Nós precisamos que a família esteja mais presente na escola Esteja mais aliada à escola Para que a gente possa compreender Digo para você, por nós sermos escola de tempo integral A gente passa a conhecer a realidade do nosso aluno E a gente percebe que tem aluno que tem uma carência de atenção por parte da família Que existe uma carência em algum setor psicológico desse aluno E que pode ofender e deixar que ele possa preencher esse espaço vazio dele Com pensamentos negativos Mas toda instituição hoje, infelizmente, às vezes ainda passa por alguns percalços E pela necessidade de termos pessoas formadas na área da psicologia Para que possa justamente fazer atendimentos a esses alunos Que necessitam dessa melhoria Porque sempre, Marconi, quando é desencadeado casos dessa natureza Aí vem a causa Só foi o bullying Aqueles alunos foram vítimas de bullying E tiveram esse tipo de atitude Desenfreado E como é que é trabalhada essa questão do bullying Que acontece muito nas escolas, nas instituições É uma causa, né, que eu confesso pra você Que em toda instituição, infelizmente, até pelas praças públicas Por onde nós passarmos, a gente pode estar sofrendo qualquer espécie de bullying É uma pessoa que olha pra gente, nos interpreta diferente daquilo que somos E faz julgamentos Perfeito E isso acontece em qualquer situação Não somente nas escolas Mas eu acredito que dentro das instituições, todas elas Elas já realizam um trabalho voltado pra isso Até mesmo porque nós temos disciplinas que tratam sobre a formação cidadã E nessa oportunidade eles realizam essa socialização do aluno com o outro colega Pra que venha evitar desconforto E o aluno vir pra uma escola se sentindo já desagradado Pelo outro colega que por algum motivo não tratou bem ele A gente procura fazer isso sempre E essa constância a gente precisa de um feedback do aluno Que porventura tenha sofrido essa dificuldade Pra que a gente possa sanar e não deixar que isso tome outra dimensão Mas reportando aí a situação da participação da família Eu reforço que finalizamos ontem a nossa reunião de pais e mestres Onde eu tenho a satisfação de parabenizar os pais pelo compromisso Nesse chamamento que a escola realiza A gente realizando em números nós podemos dizer que tivemos 96% de participação Dos 490 pais que nós temos dos nossos jovens aqui Isso pra nós é motivo de glória Porque cada um claro que se ausentou com seus motivos particulares E que depois buscam pela escola Tudo isso fortalece pra que a gente possa evitar um desconforto desse A gente sabe que de repente a cidade grande tem vários percalços Às vezes o menino pode não ter muita atenção da família Por conta do trabalho, por conta da distância do trabalho do pai Daquele momento de só chegar e às vezes nem ter diálogo E eu também É uma realidade diferente E eu também diante das reportagens Eu também não sou muito a favor de alguns jogos eletrônicos Que eles estimulam o aluno talvez a pensar dessa forma Como jogos violentos Eu acho que isso não faz bem para o jovem Porque isso pode reportar pra ele E trazer aí um pensamento Como se fosse um pensamento de fantasia Que na realidade não é Ele já tem a predisposição Aí diante de um jogo desse pode desencadear Ou pode ser um estupim Isso, às vezes pode ser um incentivo Não estou associando exatamente Mas diante de vários percalços que a gente possui Isso poderia ser um dos motivos Algo que vem a despertar Um forte abraço, Marconi Não sei se você tem mais algo a acrescentar Mais alguma consideração aqui sobre essa importante instituição Que é destaque no estado do Ceará Fica à vontade, Marconi Eu quero dizer do nosso agradecimento Às famílias Aquelas que por aqui já estiveram Os alunos Dizer pra vocês que nós estamos sempre à disposição É uma instituição que possui a qualidade E que essa qualidade é mérito nosso Que você família que faz parte dessa instituição Aquela que já esteve conosco Os profissionais por aqui passam Pelos parceiros que nós possuímos Eu gostaria de dizer que os nossos destaques As nossas conquistas As nossas vitórias São partilhadas por vocês também Sintam-se parte E que essas conquistas também Faz parte de cada um de vocês Repórter 1520 Francisco José Jager 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 Jager